Autoriza o árbitro, mexe na bola, a seleção de Gana começa o jogo, vai ficar difícil jogar daqui a pouco. Aí Ronaldinho Gaúcho, botou pra Robinho, tocou de lado, Wagner Love, Cacá chegou batendo direto pro gol. É um cruzamento pra área, toque de cabeça, Júlio César. Aí cruzamento, vem bola pra área, a chance do gol, gol! Wagner Love, aproveitando a chance que está tendo aos 17 minutos. Na cobrança de escanteio, toque de cabeça, centroavante, é pra isso, a bola passou pelo Lúcio. Lúcio quase chegou pra fazer de cabeça, olha só, o Cacá tocou, não tocou pro gol, tocou pro meio. E o Wagner Love, mostrou que é o ofício dele. Aí vai tocando na bola o Kingston. A enfiada de bola, eles sempre jogam assim, lance perigoso, Júlio César saiu, tomou a trombada, chegou nozinho. Tá sobrando tudo pro Júlio. Com o tempão cuidando da mão esquerda e agora tomou uma pegada na coxa esquerda, entrou com as travas da chuteira ali. O jogador de Gana, essa camisa amarela, o jogador tem que vestir com a responsabilidade de estar jogando na seleção brasileira. Ele precisa se sentir à vontade, o Ronaldinho, já os partiu. Olha a chance do segundo gol. Capricha Robinho, pé direito, bateu pra fora! Aí a tentativa de Gana no ataque. Quem faz a jogada é Montari, trabalha pelo meio. Anan, na direita, pra Kingston, o Kaká chegou, tentou até a falta. Olha o cruzamento, o Júlio César foi lá. Ele mais meteu pro gol do que cruzou. O Júlio César foi lá e meteu pela linha de fundo. Aí, Ronaldinho, pra Kaká, partiu na velocidade. Botou pro Wagner Love, pé na esquerda, bateu, cruzado na ponta dos dedos. Fez a defesa o Kingston. Daqui a pouquinho você vai ver. Olha a Gana chegando, a bola batida. Juan desviando pela linha de fundo. Não, foi direto pra linha de fundo. E o do jeito, do estilo dos dois, o Dunga falou de família, tudo. E o Romário, na entrevista, disse que elogiou muito o Dunga, disse que ele foi cascudo em 94. Foi ali com o comandante que pegava duro, todo mundo, na conquista do tetracampeonato. Final do primeiro tempo, um para o Brasil, zero pra Gana. Autoriza o árbitro. Recomeça o jogo no segundo tempo. Um cara aberto aqui na esquerda. Olha o cruzamento, bola pra área. Kingston, Júlio César de novo. Aí vem a cobrança da falta. De perna esquerda, bola batida pro gol. Meio que de surpresa bateu o Multari. Ronaldinho Gaúcho. Carregou, puxou, olhou. Tocou no Vagnelov, Cacá entrou do outro lado. Chegou pro Cacá, pé direito. Cortou ainda, bonita, tentou de bico. Jogou pra fora. Ronaldinho de novo. Abertura, Elano. Bate pro gol, Elano. Pé direito, arriscou, bateu pro gol. Kingston fez a defesa. Só isso que o torcedor queria. Como o Arnaldo disse, jogou com o freio de mão puxado. A seleção brasileira ergue os braços. Peter Freudfeldt. Final do jogo. Um para o Brasil. Zero para a seleção de Gana. Alô. Pé Colon? Obrigado.